Fala galera, Bruninho, só 7 de volta, tudo beleza? Bom, estamos dando sequência aqui a nossa jogatina aí do modo Transit Estamos chegando agora aqui a fazenda do Herschel Então galera, bom, vou mostrar aqui, não sei se vocês já repararam Que esse vídeo está um pouquinho mais curto que os anteriores aí do modo Tem uma explicação para isso, não é porque eu fiquei com preguiça de editar não Mais para frente eu vou mostrar para vocês aí o que está rolando Bom, só para atualizar, eu estava chegando aqui na fazenda Eu saí de lá do posto de gasolina na metade do round 9 Então eu queria salvar um crawler aí para poder mostrar para vocês as coisas que tem aqui Para mostrar lá a Sentry Gun que eu tinha prometido que eu ia construir Então a primeira providência que eu tomei foi fazer um crawler Agora eu vou te mostrar aqui a Sentry Gun Está aqui dentro dessa casa principal, aqui tem a nossa mesinha de trabalho aí E a primeira peça a gente encontra nesse armário, nessa mesinha aqui Ou no andar de cima também tem um armário São os três localizações aí que você pode achar uma das peças Que é essa pecinha aí, se não me engano, isso é meio que de munição Uma cestinha para guardar munição para a Sentry Gun Então a gente vai colocar essa peça e já sai para procurar a próxima É um carrinho, um cortador de grama Geralmente fica aqui perto da porta de trás aí da casa Que é esse carrinho aí Fica nessa região aqui Ou eu já encontrei aqui dentro do celeiro Nessa regiãozinha aqui, que eu vou dar um tiro agora Você vai procurar nesses três locais Como eu falei, todas as peças que eu achei até agora Eu só achei três localizações para elas estarem Tirando lá a porta do escudo, que eu achei só dois lugares Eu ainda não vi um terceiro Eu tenho quase certeza que tem, mas não aconteceu comigo A outra peça está naquele sofazinho ali Ou aqui na varanda, acabei de encontrar Você pode achar essa peça também lá no celeiro Vai ficar no segundo andar, um pouquinho do lado da máquina do Double Tap Não é fácil, difícil de achar não Eu não vou nem mostrar, porque é muito fácil de encontrar se você for lá Bom, está aí montada a Sentry Gun Eu não vou pegar ela, porque eu teria que me desfazer aqui Da minha bonequinha, né? Eu esqueci o nome da turbina de energia A bonequinha é ótima, né? E aí eu não estou afim de me desfazer dela agora não Mas é para usar, você tem que estar com uma bonequinha dessa aí por perto E aí, porque ela precisa de energia Aqui eu estou abrindo essa porta para mostrar para vocês Onde tem a Claymore aqui No Survival é o tal do Galva Knuckles Eu acho que é esse o nome, aquele soco em inglês elétrico lá Que eu mostrei para vocês quando fiz o Survival aqui E aí eu queria te mostrar que jogando Transit é diferente Ali você encontra a Claymore e não o tal do Galva Knuckles E aí, olha que bug interessante Nasceu um zumbi ali dentro E aí eu acabei trolando ele, fechei ele ali dentro Eu vou acabar matando ele daqui a pouquinho Mas eu achei engraçado ver ele preso ali Já estou começando a achar uns glitches, uns bugs Enfim, estratégia aqui, cara, para você subir de round Você já conhece bem Foi o meu primeiro vídeo, foi mostrando a estratégia nesse mapinha aqui É idêntico A única diferença é que ali está fechado Aquele celeirinho menor ali está fechado Onde eu mostrei que tem a Claymore E quando a gente está jogando o Survival Ele já vem como padrão aberto Então diminui o número de zumbis que vem dali O que até facilita Porque aqui é o pedacinho Na frente do caminhão ali é o pedacinho Mais crítico para você fazer o círculo Onde você pode ter um pouquinho mais de problema Então tendo aquela porta fechada é até melhor Fica até mais fácil Um outro lugar também que você pode fazer esse círculo É lá na frente da entrada da fazenda Onde o ônibus estaciona Se o ônibus não estiver lá É Easy Mode É o lugar mais amplo, se não me engano Que tem por todo o mapa Transit Mas pode ser que você encontre um lugar ainda melhor depois E a gente vai continuar procurando Bom, aqui galera é o motivo pelo qual o vídeo terminou Você está vendo que eu dei um pause aí nesse momento Eu dei uma pausa, parei de jogar um instantinho Obviamente parei de gravar também Quando eu voltei a jogar Eu soltei o pause Mas não continuei gravando Quando eu vi eu já estava lá no 15º round Já estava lá na cidade Já tinha avançado bastante Mas essa série não vai parar por aqui não Eu vou dar continuidade a ela Eu vou gravar de novo Vou jogar novamente E aí gravo a partida fazenda Já tem mais coisa na fazenda que eu quero te mostrar Então fica ligado aí Amanhã eu trago um novo episódio Mostrando o restante da fazenda E seguindo adiante para o próximo ponto de ônibus Beleza? Vou encerrando o vídeo por aqui Vou pedir para você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço!